MÉQUIÉ MÉQUIÉ FAMÍLIA A pressão que o MPLA meteu ou colocou para cima do Manoel Aragão, para o Manoel Aragão sair da presidência do Tribunal Constitucional, eles conseguiram, tá? Conseguiram. Olha, esses dias, nós estamos a reportar muito isso, estamos a falar muito sobre esse assunto. É importante, jovem angolano, atenção, jovem angolano, é importante. Olha aqui, Manoel Aragão renuncia a mandato no Tribunal Constitucional após o mesmo não aceitar tirar, né, ou não dar crédito à impugnação do Adelabora da Costa Júnior para a presidência da UNITA. Vocês sabem que os cauíques, o MPLA, entre outros, entraram com um processo no Tribunal Constitucional para que o Adelabora da Costa Júnior saísse da presidência da UNITA. E nisso o Manoel Aragão, né, não ligou, não deu atenção. E recentemente o próprio Manoel Aragão, né, por intermédio de Carlos Teixeira, um outro juiz, que descobriu, escutem bem aqui, jovens, isso é muito importante. Agora eu não tenho dúvida que em 2022 não teremos as eleições. Não tenho dúvida que em 2022 não teremos as eleições. Está a entender? É isso mesmo. Vocês sabem que o juiz relator Carlos Teixeira, recentemente, chamou atenção no seu memorando que, com a inclusão do termo preferencialmente a Constituição em referência entrava em retrocesso, uma vez que a marcação das eleições preferia a mercê do Presidente da República e, com isso, o mesmo não seria obrigado a marcar para o mês de agosto. Ora, ao nosso ver, atendemos que o retrocesso da norma, visto que o número 2 do artigo 112 da Lei da Constituição da República ao não fixar uma data para a realização das eleições põe em causa o princípio da democracia vertido no artigo número 2 da Constituição da República da igualdade da preparação de investimentos ao melhor de intervenientes diretos do processo democrático que fica à mercê de uma descricionariedade excessivamente lacta do Presidente da República que é o interessado direito no processo leia-se no memorando do Tribunal Constitucional. Vocês querem que eu repita isso, jovens? Hã? Foi por causa dessa situação e foi por causa também que eles não deram nem... Mano, não ligaram a situação do Adalberto da Costa Júnior na Unita que o Presidente do Tribunal Constitucional... Não! Eles vão alegar porque ele está doente. Eles vão alegar porque ele já é mais velho e tudo mais. não... Não vamos vir com essa conversa aqui, está a entender? Não vamos vir com essa conversa. Uma nota oficial da Casa Civil do Presidente da República dá conta que Manoel Aragão manifestou junto ao Presidente da República o desejo de cessar as suas funções enquanto o Presidente do Tribunal Constitucional. Segundo a nota, João Lourenço aceitou o pedido de Manoel Aragão. Acho que João Lourenço não vai aceitar. Ninguém falou porquê. Mas nós, nós, já sabemos porquê que isso aconteceu. Você muito bem que estás aí que me assiste todos os dias aqui nesse canal. Sabes muito bem o que aconteceu. Está a entender? Nós estamos aqui a falar todos os dias jovens. Estamos aqui a falar todos os dias não se distraias com coisas manais. Não se distraia com coisas fúteis. Está a entender? Vão alegar que o Aragão está doente. Vão alegar que o Aragão já chegou à idade dele. Não é isso. é porque o mesmo não deu valor no pedido da impugnação do Adalbardo Acosta Júnior a ser presidente da UNITA. É porque o mesmo achou uma falha nessa nova revisão da lei constitucional. Acharam uma falha. É o que eu me pergunto. Como é que os deputados aprovaram isso e não viram essa falha? Já fiz essa pergunta. Atenção, meus jovens. Isso é criar estabilidade no país. estamos a falar aqui todos os dias. Estamos a falar aqui todos os dias. João Lourenço se comporte como gente. João Lourenço se comporte como cidadão. João Lourenço, você diz ser patriota, diz ser comandante em chefe, então se comporta como tal. porque senão isso vai pegar fogo. Vocês é que estão criando estabilidade no país. A juventude acordou. A juventude não tem mais medo de morrer. A juventude vai atrás de vocês. Estão a entender? Estamos a falar sério. Não estamos a brincar. Estamos a falar sério. Por causa dessa situação, o Manoel até criaram um site, família. Criaram um site. O MPLA criou um site para defamar o Manoel Aragão e outro Madia que descobriu o erro. Agora eu me pergunto, tantos deputados, tantos juízes bons, como que não descobriram esse erro? Tem que barrar essa revisão da Constituição porque é um atentado à democracia. Tem que barrar. Tem que barrar. Está a entender? Tem que barrar. Você não pode revisar uma Constituição antes das eleições. Um ano antes das eleições é querer mostrar ditadura, apesar que você já é ditador. Eu estou triste com essa situação, família. Juventude, juventude, fiquem atentos. Eu não queria gravar esse vídeo hoje, mas é muito importante. A matéria saiu agorinha. Não queria gravar esse vídeo. É muito importante. Fiquem atentos. Por favor, fiquem atentos. Fiquem atentos mesmo. É importante isso. Está a entender? É importante. O MPL não gosta quem trabalha bem. Não gosta quem fiscaliza o governo. Não gostam. Isso é mais uma prova para você ver que eles não estão nem aí. Está a entender? Eles não estão nem aí com você. Agora, depende de você quem você vai votar. Porque quem coloca o presidente da república, quem manda no país propriamente, não é o povo. São esses os constitutos nacionalistas. São eles que dão o poder para um presidente. Está a entender? São eles. Estão a entender? Não é o MPLA. São eles. E quem são esses madestes? São membros do MPLA. Até o próprio Aragão e do MPLA. Esse Emanuel Aragão também foi preso no 27 de maio. E também do MPLA. Está aí. Descobriu o erro. Quer fazer o certo. Lhe tiraram. Está a entender? Vão alegar que o mesmo está doente. Não está. Vão alegar que a ideia dele já chegou. Tem que ir para a reforma. Não está. É porque ele descobriu a trama do MPLA. É por isso que eles estão a falar coisas. Não estão a citar a eleição de 2022. Está a entender? Vocês viram o comunicado? No comunicado do MPLA fala lá que eles não citam a eleição de 2022. Eles sabem já estão conscientes que a Dalberto da Costa Júnior vai sair da presidência da UNITA. Vamos falar aqui uma coisa séria. Ei, aqui tem as embaixadas. não brinquem à toa. Estamos a vos avisar mesmo. Não brinquem à toa. Já não estamos a jantar. Não estamos a comer. Tá? Pelo nosso país, pelos nossos filhos, pelo nosso neto, nós iremos longe. Não brinquem à toa. Não brinquem mesmo à toa. Estamos a falar sério. Já? Depois não fala que não avisamos. Aqui nem mais no tempo do colono. Aqui mais nem 92, 93, não. 2021, século 21. Então não brinquem à toa. Vão rir. Não vão gostar. Se atrevem só de brincar à toa. Não vão gostar. Estamos a falar sério, meus irmãos. Não vão gostar. Já? Fica avisado. Fica avisado. Estamos juntos. E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, vocês sabem o que fazer, vocês não serão no canal, ok? Ative as notificações, partilhe o vídeo, comente. Epa, família, estou estressado. Estás a ver? E aí, partilhe o vídeo, comente. É importante, família. É muito importante.